Junichi Haruta, nome artístico de Missao Haruta, ator e dublê japonês, consagrado nas séries Tokusatsu em que se tornou ícone, tendo participado de vários seriados desse gênero. No vídeo de hoje, vou listar os três principais personagens em que Junichi interpretou no universo Tokusatsu e que ajudou a transformá-lo em uma verdadeira lenda nesse gênero. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço e conto muito com seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos ao vídeo. Em 1982, Junichi foi Ryu Hoshikawa, astrônomo de 22 anos, o Dynablack, um dos heróis do Super Sentai Dyname. Esse foi o seu segundo papel na TV e também no universo Tokusatsu. Ryu é descendente dos ninjas Iga, habilidoso na arte nipu e da invisibilidade. Dedicado ao extremo, ele também é cômico e alegre e sonha em fazer contato e amizade com formas de vida alienígena. Kampei Kuroda foi o primeiro papel de Junichi na TV e no universo Tokusatsu. Também foi em Google Five que Junichi ganhou projeção nacional e começou a trilhar seu caminho de sucesso na televisão japonesa. Kuroda tem 26 anos, é especializado em estratégia e também é o presidente do clube Shouji, na universidade Toto. Trabalha como zelador e sua joia na testa é Esmeralda, que simboliza a Ásia. Mas sem dúvidas o papel principal e mais marcante da carreira de Junichi foi o grande vilão Magarin no Metal Hero Jaspion, de enorme sucesso aqui no Brasil. O segundo no comando do Império dos Monstros, é o responsável por liderar todos os planos de seu pai na Terra. Ao longo da série, Magarin fica mais poderoso e trava verdadeiras batalhas épicas contra Jaspion. Esse foi o top 3 de personagens mais marcantes da carreira do lendário ator de Tokusatsu, Junichi Haruta. E pra você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço e sempre conto com o seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima.